Olá a todos bem vindos ao Knife Chipped Garage se ainda não subscreveram o nosso canal aproveitem façam agora é uma grande ajuda para nós vamos lançar mais um vídeo do nosso projeto da Cradler Floret K54 de 1958 apoiem-nos precisamos de vocês let's go Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.